Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer um ponto fantasia de quatro carreiras, tá? Esse ponto, ele é múltiplo de 20 mais 1. Então, aqui é só repetir, 20 mais 20, mais 20, mais 20, e assim por diante. Lá no final, eu acrescento mais uma correntinha extra. Esse ponto, eu peguei dessa blusa que está aparecendo aí pra vocês, ok? Carreira 1. Uma correntinha, aqui, um ponto baixo, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, no terceiro, um ponto baixo, uma correntinha. Pulo um, aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, no terceiro, um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Pulo dois, aqui no seguinte, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir. Dessa parte, em diante. Então, aqui, da mesma forma que eu começo, tá? Olha só, eu termino. Ok? Então, agora, carreira 2. Três correntinhas. Vou virar. Aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. Aqui nesse espaço, tá? Entre os dois pontos baixos, tem uma correntinha. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Tá? Duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui no ponto baixo, um ponto alto. Aqui no seguinte, um ponto alto. E aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Então, agora, é só repetir, tá bom? Então, aqui, olha só. Quando eu for fazer os três pontos altos, aqui é três correntinhas, três correntinhas. Quando eu for fazer o leque, aqui é duas correntinhas, aqui é duas correntinhas. Ok? Então, aqui para terminar, eu termino com três correntinhas e os dois pontos altos. Ok? Então, agora, eu vou fazer a carreira três. Uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Então, aqui no seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui no meio do leque, nesse espaço, tá? Um ponto alto, uma correntinha. E no próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, aqui nesse espaço, um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui no ponto alto, é só repetir os três pontos altos. Tá bom? Então, agora, é só repetir. Então, agora, carreira quatro. Uma correntinha, vou virar. Então, aqui, um ponto baixo. Aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha. Aqui nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Tá? Uma, duas correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. Duas correntinhas. E agora, é só repetir aqui, ó. Nesse espaço, um ponto alto, uma correntinha. Um ponto alto, uma correntinha. E um ponto alto. Uma correntinha. Aqui onde tem os três pontos altos, eu vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto. Ok? Então, agora, é só repetir. Então, aqui no começo, e aqui no final, é apenas uma correntinha. O restante, são duas correntinhas. Ok? Então, agora, é só voltar a primeira carreira. Então, aqui eu faço uma correntinha, viro aqui no mesmo lugar, um ponto baixo. E aqui no seguinte, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui nesse espaço do leque, um ponto alto, uma correntinha. E aqui no espaço seguinte, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu faço um ponto baixo, uma correntinha. Aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Novamente, repetindo. Aqui no espaço, um ponto alto, uma correntinha. No próximo espaço, um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Aqui onde tem três pontos baixos, é só repetir novamente três pontos baixos. Tá bom? Então, é só seguir fazendo esta carreira e as demais. Muito bonito esse ponto, né? Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa um joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.